Anseios da Alma, Licorbo de Paiva Nesta hora de amargura, de ternura, sinto cheio o coração É a dor o meu encanto, solto o pranto, solto o pranto na aflição Pela fé de quanto sinto, ó não minto, sofro anseio de morrer Pois da terra minha bela, longe dela, longe dela vim sofrer Dá, meu Deus, que eu possa ainda, vida infinda, lá na selva respirar E do bosque meus amores, lindas flores, lindas flores namorar Que na mata ainda eu veja, na peleja, duas onças combater E no céu da minha terra, lá da serra, lá da serra o sol trem E dos rios pelas margens, nas aragens, da saudosa Juriti Ouça ainda a voz sentida na bebida, na bebida do poti Dá, meu Deus, que ainda eu possa, numa choça, minha terra desfrutar Vê as noites primorosas, tantas rosas, tantas rosas apontar Que eu não morra em outros lares, sem meus ares, uma vez ainda gozar Faz, Senhor, embora seja que eu os veja, que eu os vejo no sonhar Faz, sim, faz que nos meus sonhos, meus risonhos, apareçam no fervor Minha mãe, meus irmãozinhos, meus anjinhos, meus anjinhos, meu Senhor Faz, meu Deus, que longe deles, sejam eles o meu polo no sonhar E nas horas de agonia, o meu guia, o meu guia neste mar Que ao pungir desta saudade e amizade, cada vez eu sinta mais E distante dos amores, minhas flores, minhas flores sejam mais Dezembro de 1864 Anos 봐, mandato, minhas flores, minhas flores Más flores Minhas flores, minhas flores